Take 1. Gravando. Parece fácil, como se bater a claquete fosse o início de tudo. Mas o que antecede? Por onde começar? O que buscar? Onde encontrar? Como documentar? E assim, a nossa equipe parte em busca de histórias do distrito. A CIDADE NO BRASIL Uma explicação é que tinha, porque aqui, essa mata atlântica que você diz, não só nos morros, mas aqui também era mata no século XIX. Era floresta aqui. Então tinha muito coqueiro, muita palmeira. Então acredita-se que seja muito dessa planta e que aí então chamavam de palma. Saiu o nome de palma pela Seis Maria da Palma, recebida pelos familiares da família Pena, os antigos familiares. Manuel Fernandes Pena, que depois se tornou guarda-mor, veio com o irmão de Portugal, norte de Portugal, e se estabeleceram aqui. Bom, o Manuel casa com a filha de Assorianos em Viamão, em 1806, e vem para essa região. Aqui a extensão era a extensão era a seguinte, vinha da divisa com o município de Restinga Seca, o Arroio da Porteira, até o Arroio Grande, dos morros até o rio Vacaquei Mirim. Essa então era a propriedade que o guarda-mor Manuel Fernandes Pena tinha. E aí um filho, o José, se estabelece aqui e aí se funda a Fazenda da Palma. O outro filho, o Francisco, ali no Faixinal da Palma. Mas o que eu sei é que no tempo do tempo do Major Tranquedo, que era o avô dele, o São Mozario, a fazenda dele começava aqui, em Camobites, que era lá no Sartre do Jacuí, lá no... Vem que era grande, né? E não tinha, era só campo, não tinha essas empresas de soja, agora que tem, aquela coisa ali, né? E tinha os escravos. A casa disse que era feitinho dos escravos ali, aquela casa. A casa, né, 1857, atrás da casa, que hoje é um galpão, tem uma parte antiga, original, que era antiga cozinha, né, que não era, não tinha ligação direta com a casa, né? E bem pra trás, remotamente, se diz que mais ou menos ali era a senzala. Mas praticamente não se sabe bem a localização exata. Se a família Pena e a fazenda da Palma são a origem de toda a história, o Quilombo da Palma, também chamado de comunidade Ernesto Pena Carneiro, faz parte desse legado. Um familiar dos Penas, que ficou, que faleceu e não tinha descendentes, né? Não tinha ninguém pra deixar a família e ficou pros escravos que trabalhavam com ele. O neto do português Manuel Fernandes Pena, que se chamava também Manuel Fernandes Pena, ele não tinha filhos. E a viúva, então, doa cerca de 400 hectares para os filhos de escrava, da escrava balbina. E tinha uma relação forte com eles, então doa uma parte da propriedade para eles. E deu a origem, hoje, ao Quilombola da Palma. Os velhos eram escravos do dono da terra, que deu o que doou pra eles, foi pros meus avós. E dos meus avós, ficou pro meu pai, que era filho do meu avô. E os outros, que hoje faleceram tudo, não tem nenhum vivo. É, que sobrou cerca de um hectare e pouco, daqueles 400, que aí foram vendendo, foram pra cidade. E os proprietários no entorno foram expandindo suas lavouras, foram comprando. Ah, venderam tudo. Aí eles foram comprando, né? Comprando, comprando é um modo de dizer. Compravam ali, davam uma vaca pra agressada comer, iludiam os velhos. E daqui a pouco descontavam aquela vaca. Aí pegavam um pedaço de terra. Aqui são 11 famílias. Daí é tranquilo, cada um, se tocar de fazer alguma coisa, se reúne, um vai na casa do outro. Ou falando, vamos participar de jogo, participar de alguma comida, alguma outra coisa assim. Daí cada um vai, participa com um pouquinho, ajuda com um pouco aqui. Daí, enfim, sai a festa. E assim Palma foi se constituindo. Se remodelando com a chegada de novos habitantes, novos costumes e sem deixar de carregar os resquícios de povos ainda mais antigos. Quando os índios estavam aqui, então os índios faziam um fogo em V. Começava lá assim, fazer o círculo assim e tinha uma porta só pra entrar. Aí os índios ficavam tudo dentro, né? Daquela área cercada com fogo, né? Aí ficavam os caras tirando o prantão. Aí eu tenho ali as terras, ali, ó. Agora eu ajuntei muita coisa, né? Era a cidade deles. Tinha pedaços de panela, tinha facão de pedra, tinha cachimbo, tinha machado, tinha uma pedra que não queria dar de jeito nenhum, mas se eu não desse, disse que vinha buscar com a polícia. E quando chegaram os primeiros imigrantes italianos, em 1877, 78, eles vinham de barco até Rio Pardo, por aí, até Cachoeira. E de lá, eles vinham por terra, a pé, a cavalo, de carreta, né? Até chegar aqui e subir os morros pra Civeira Martins, onde foi a colônia mãe. Chegaram aqui, né? E se instalaram, tem um quilômetro daqui, aonde que eles se instalaram as primeiras, né? Os imigrantes que vieram de lá, tem um quilômetro daqui. Aí, a primeira coisa que eles fizeram foi derrubar um pedaço de mato, né? Fazer tijolo, fazer telhamon, né? Pra fazer as casas. No final do século XIX, já, os colonos imigrantes já começam a necessitar expandir a colônia. Já, os filhos, a família grande, já começam a... Então, aí, os primeiros da família Pena a venderem, né? Aqui pra trás, já no final do século XIX. Então, forma aqui a linha 7, né? E dá nessa estrada aqui, que hoje tem o nome de José Fernandes Pena. Essa estrada aqui, até subir a Civeira Martins pela linha 7. Na verdade, nós chegamos depois, os italianos chegaram bem depois. E foram comprando dos Pena, porque os Pena eram várias pessoas da família. Os italianos foram chegando e comprando as propriedades que eram deles. A cada nova visita, novas histórias. Nelas, também foram se delineando o predomínio da imigração italiana e a sua fé. Fomos conhecendo o distrito e sua gente. E dando sentido às palavras comunidade, doação, hospitalidade e união. Comunidade, eu até tiro as construções. É esse aglomerado de pessoas que trabalham, que têm um objetivo. Às vezes, um objetivo comum. Outras vezes, o objetivo de uma parcela da comunidade. Comunidade, pra dizer, ó, a palavra comum. Ó, que se coloca alguma coisa em comum. Ideias, trabalhos, lazer, né? Olha, eu acho que a comunidade é a gente trabalhar unido. Tanto o grupo com a igreja, com a sociedade da igreja ali. Tanto como o colégio, né? Com a irmã também ali, a associação Elisabetta Sanna. Tem esse lado da doação do Cícero Menezes de Moraes e do Carlos Mozar, o filho. Essa coisa de comunidade, de ajudar, de doar, inclusive doar terrenos e terras, né? Então, pra contribuir de alguma forma. Levamos o projeto todo feito. O Sr. Carlos tava com a esposa e os filhos, tudo, aí sentado na mesa. Olharam tudo, ele disse, tá aprovado. Ele veio do terreno, aí nós cercamos. Vai ser um santuário. Ela diz à irmã que vai ser o primeiro do mundo, da Elisabetta Sanna, vai ser aqui. A origem do distrito surgiu do mutirão da escola. As pessoas trabalhando na escola, se organizando e construindo salas e tal. Sentiu-se a necessidade da criação do distrito. Nós pertenciamos ao Arroio do Sol, né? É do quinto distrito. Há anos atrás, não lembro se faz uns 15 anos por aí, aí foi desmembrado de Arroio do Sol, foi criado um novo distrito da Parma, o oitavo distrito. Foi, eu acho que foi bom até. Primeiro a gente tinha alguma coisa, a gente ia lá em Arroio do Sol pra fazer alguma coisa lá. E aí veio para o distrito aqui, melhorou a situação. Tem o posto de atendimento aí, tem a prefeitura e tudo. Eu vejo muito que funciona muito em mutirão, as pessoas se ajudam. Hoje mesmo, na questão das bolachas, a gente vê isso, né? As pessoas quem pode, as pessoas se organizam. Falou num mutirão, tem alguma construção. Esse salão também já foi construído meio que em mutirão. A igreja foi construída em mutirão. A escola foi construída em mutirão. A subprefeitura também foi feita isso em mutirão. Então, as pessoas colaboram muito nessa questão da organização. Foi disso tudo que surgiu o distrito, né? Do passado, sabemos pouco. Mas nas memórias compartilhadas, podemos ter ideia do que o tempo deixou e transformou. Como é que eram as coisas antigamente? Conta um pouquinho das histórias. Ah, era diferente. Agora mudou muito, tudo mudava, tudo diferente. Cada tempo, acho um tempo, né? Vai sempre mudando. Me criei em casa de barro. Casa de barro, todos criaram em casa de barro. Coberta de capim, fechado de pó, pica e barrado. Naquela época, se usava muito o bodoque, Que hoje tem outro nome, caçar passarinho. Fazia as arapuca, pegar pomba, né? E à noite, se faziam filhó, os pais faziam filhó. Se diziam filhó, na época, hoje não sabem o que é filhó, muitos, né? Saíam passear nas casas, né? Aquela vez era só cavalo. A cavalo de carreto e cavalo, não existia carro, né? Visitavam, eles plantavam, tinham bastante parreira, aí faziam vinho, faziam cachaça. Aí se visitavam, faziam muito baile. Baile à noite, fim de semana. Então fazia baile de galpão, né? Baile de galpão que eles faziam. Começava na noite, sei, clareava o dia dançando e tomando vinho. A gente tinha brinquedo de criança, né? Naquele tempo tinha brinquedo, só que hoje não tem mais brinquedo. Nenhuma coisa, não. A gente brincava, era pegador, ninguém acusa. Correr um atrás do outro, pegar e fazer isso, né? Há muita coisa, gente. Saía, caçava, fazia os cachorros brigarem. Há, fazia de tudo, mais ou menos. Coisa de guri mesmo. Algumas bicicletas velhas, algum carrinho que a gente fazia, né? De madeira, de tábua. E a gente brincava daqueles brinquedos, assim, né? Mas éramos sempre unidos, né? Os pais eram muito rígidos, né? Ah, eu me lembro, assim, de ser muito divertido. Não é como agora. Os pais protegiam os filhos, não queriam deixar andar, assim, pra bailes, essas coisas. Eu me lembro um dia, o pai disse assim, Olha, vamos trabalhar com essa tal lavoura, né? Aí ele disse assim, eu disse, só se o senhor deixar ele num baile. Tinha um baile aqui, tinha uma escolinha, aqui tinha um baile. Não me deixou, não deixou nenhum filho vir pro baile. Na outra segunda-feira nós fizemos tipo greve, assim, não trabalhamos nesse dia. Passamos inúmeras vezes pela RSC 287. Até parece que ela sempre esteve ali. Que a facilidade do transporte sempre existiu. A gente presenciou no Correio da Vida muitas mudanças, né? Uma das mais significativas, sem dúvida, que foi o começo dessa estrada dele. O primeiro acampamento foi lá pertinho da casa do meu avô. Pra nós foi uma revolução, né? Pessoas da cidade que foram trabalhar lá. A gente ouvia músicas novas, os caras jogavam futebol. E, então, a gente conhecia muita gente. Foi uma coisa... Não pensava, porém, que aquela estrada ia se eternizar. Quando começou, eu era novo ainda, e vinha aquela gente que abria essa estrada aí. E tinha alguns que nem queriam que fizesse a faixa aí. E alguma pessoa que era meio ignorante, eu digo, igual a eu. Então, achava que ia fazer mal cortar as terras deles ali, porque não podia deixar. Aí, no fim, fizeram. Na época da construção da estrada, pra chegar aqui, da Capela de Santa Terezinha, até Santa Maria, muitas vezes a gente usava dois, três tipos de condução. Não era brincadeira. Deus o livre adoecer naquela época. Em matéria de transporte, não existia ônibus aqui, nada. Existia uma linha velha aqui. Naquela época não tinha, era só trem. Eu trabalhei muitos anos, né? Pra fazer aquelas partes. E eu que dava comida pros operários. Tava trabalhando nas máquinas. Olha, eu era bem pequeno ainda, mas eu me lembro do asfalto ainda. Muito bom, maravilha. Terminou o barro, terminou o pó, a poeira que tinha na estrada. Inclusive, eu era guri, eu ia naquela porteira ali, quando passava um caminhão, eu trepava em cima da cerca pra enxergar aquele caminhão passar lá. Foi uma novidade muito grande. E o asfalto só traz coisa boa pra gente, né? Em Palma, a escola foi uma parada obrigatória. Só ela daria um documentário por sua história e importância. Embora o acesso à educação naquela localidade nem sempre tenha sido fácil. A gente, no colégio, naquele tempo, ia conundar o DG, se não tinha de trabalhar. No meu tempo, a pessoa não precisava ser estudiosa. Hoje sim, né? Naquele tempo, se eu soubesse escrever um bilhete, ler o outro, e mandar outro bilhete, fazer conta, ela tinha que aprender a trabalhar, né? Naquela vez, cada lugarejo tinha uma pequena escola. A minha mãe dava aula pra cinco séries do primário. Eu e os alunos, porque o barro da terra que eles botavam, nós íamos tudo de pé no chão pra aula. Lavava os pés lá na escolinha. Você passou o trabalho aquela vez. Tudo de pé, aquelas pobres crianças com frio, andando de pé no chão. Calçado não adiantava. E bota mesmo. Naquela época, eu acho que nem tinha, sei lá. As dificuldades eram muitas, né? Porque não tinha estrada. Eu fazia oito quilômetros de a cavalo pra poder estudar, né? Pra estudar um pouco. Mas os primeiros, um ano, dois, a gente ia de a pé, né? Uns três quilômetros, mais ou menos. Com o barro quase que até o joelho, praticamente, né? Então a gente chegava lá, lavava os pés, colocava um sapato pra poder entrar na escola, né? Cada comunidade, ó, Santa Terezinha, Santa Augusta, Palma ali, lá dentro, Val dos Panos, cada localidade tinha uma escola e uma professora. Aí houve a nuclearização e transformaram todas essas escolinhas numa grande escola, que é a Major Tancredo Pena de Moraes. Major Tancredo Pena de Moraes, pela família Moraes ter doado, né? O terreno da escola. Aí, uma forma de homenajar a família por essa dedicação, por essa doação e por toda uma preocupação que a família tinha com a educação. Fizemos uma paradinha para a recarga. Nossa equipe precisou abastecer, beber uma água e, é claro, carregar a bateria dos equipamentos. Salve a hospitalidade, salve a luz. O querosene não existia. Era graxa. A ceba de gado que a gente comprava, derretia, carneava os bichos. Quando a pessoa carneava, guardava o cebo e derretia aquilo ali. Depois botava um barbante. E aí botava ela ali, quente. Aí depois, quando ela esfriava, ela ficava uma vela. E a gente agora botava num prato, botava num canino, uma coisa que caça em pé. Aí botava fogo ali. E era tranquilo. A pessoa se alimiava naquilo ali. Era os candeeiros. Sabe o que é candeeiro? Por isso, é. Ou se não, é só velinha de coisa aí que usava. Normalmente era candeeiro, por causa de um... da óleo, linha. Olha a óleo. Aquele tempo era banho, mas que botava o racional pra acender as coisas ali. Fazia aqueles... Aqueles diziam o que que era? Lamparina, chamavam. E fazia aquelas coisas com pavio, aquelas coisas ali. Ou botava querosene, né? Querosene pra fazer. Aí fazia luz. Era isso aí. E nós aqui usava, né? Um piso, usava um caramujo. Tempo mais antigo, um caramujo. Passava aí na estrada, na roça, sabe? E botava dentro do caramujo um pouquinho de óleo, de banha. Nem era óleo. Banho. Naquela... E fazia velho. Lá eu presenciei na casa do meu avô, a primeira vez, a luz elétrica também. A catavento. Mas era um sistema muito antigo, pouco eficiente. Não garantia muita eletricidade. Os próprios cabos, os fios. Mas, afinal de contas, permitia a gente ter o rádio, né? Com bateria. Foi uma coisa fenomenal. Foi a luz para todos. Aquela vez que o Lula botou, e era um bico de luz só que botava na casa. Mas ele instalava, dava toda a instalação, e mais a caixinha de luz. Daí já deu uma baita melhorada. A gente já brincou um pouco mais. Já os adultos, já teve o Otano. Comprou já os eletrodomésticos, para dentro de casa. Já melhorou bastante. Era ruim para estudar de noite. Então, era difícil mesmo para tudo. Depois que apareceu a luz, aí sim, parecia que se faltasse uma hora, já era difícil, né? Já tu não via, aparecia nada. Mas, foi muito bom depois de botar a luz. Aí, tu tinha a TV, tu tinha o rádio, tu tinha... Foi muito bom. Para nós, valeu muito essa luz. Faz anos que o Senado tem luz? É, de fazer uns 50 anos já. Olha, acho que tivemos uns 5 anos de reunião. Muita gente não queria, porque era muito caro. Aí, saía a reunião e não dava certo. E saía a reunião e não dava certo. Saía a reunião e não dava certo. Sabe de uma coisa? Digo, quem quer pegar, pega. E quem não quer pegar, fica de fora. Aí, saiu muito caro para mim, para o meu pai, para os outros que pegaram. Naquela época, saiu 48 mil e 400 reais. Foi uma festa. Ah, vocês não imaginam coisa bem boa. Fazia 5 anos que eu tinha uma geladeira comprada. E não funcionava aquela droga, sabe? O dia e a armação, a instalação na casa, toda feita. A faísca elétrica atingiu a multidão. Acontecimento doloroso na localidade de Palma rouba a vida de três pessoas com mais de 20 feridos no interior de uma casa comercial. Jornal A Razão, 1953. O tempo estava bastante seco até então, né? E alguns dizem que estavam pronunciando chuva e temporal, mas eu, que era criança, não via assim. O meu medo era da tal da vacina. Vacinação contra a febre amarela. Eu vi um livro que eu estava olhando agora há pouco, falava em mil pessoas. Não podia ter mil pessoas, não. A casa do meu avô era um sobrado, tinha uma extensão de casa, mas não era para tanta gente assim. Digamos que teria 300 pessoas. Na hora da chuva, já passou a ficar apertado lá dentro, né? E aí eu estava pendurado numa janela pelo lado de fora para ver como é que era essa tal de vacina. Até que o tempo mudou e passou um raio e eu caí no chão. Nesse momento eu pensei que estava morrendo. Digo, será que é assim? E daí, uns momentos, foi aquela correria. Todo mundo procurando os parentes. Morreram três, uma mulher, um homem e uma criança. Naquilo que deu aquele estralo, aquilo, ninguém, a maioria caiu no chão. E nós, naquilo que nós acordamos, vimos aqueles mortos, três mortos, bem pertinho um do outro. Aí nós nos mandamos para casa. Mas, olha, pegamos aquela estrada e fomos até em casa a pé. Quanto dava? Era criança o quê? Eu acho que tinha uns 10, 12 anos, só. Matou meu avô. Ali, Santa Terezinha, matou meu avô. Caiu esse raio de muitas pessoas passaram mal. Uma pessoa que eu sei faleceu. Até então eu tenho a história da Terezinha, que depois eu recebi o nome, né? De Terezinha, por ela ter sido a namorada do meu pai na época. Aqui também, como eu disse, que havia uma loja grande, que começa um prédio, né? Um andar. E também tinha catavento. Então, eles estavam almoçando. Os grigoletos aqui, a família, estavam almoçando. Na hora, caiu um raio. Caiu o raio e desceu. Isso eu sei. Desceu pelo fio e passou por baixo da mesa. O raio atravessou e saiu. Eu lembro, né? E aí matou ali, matou um filho. Um filho, o Doni, era o nome do filho, que faleceu. E um senhor, mais um senhor, peão da estância aí, né? Que morreu. Caiu um raio numa figueira. Aí eu ia descendo. Com um saco de repulho e ela com um saco de brócolis. Da lavoura, caiu o raio na figueira. Abriu a figueira no meio assim, caiu assim. E nós caímos no chão. Mas não aconteceu nada. E o senhor não tem medo dos raios? Eu não tenho. Se tocar, descer pra gente, o nego vai. E agora, se não é, o negro não morre. Como todo lugar, Palma também tem lendas, superstições e mistérios. Os antigos falam que pareciam que era o tal de boi tatá, que vinha um fogo sinalizando onde tinha o local do ouro, o negócio, e ficava em volta ali. Mas só que ninguém se assarava com coragem de ter hoje. Ninguém tem coragem de ter aí. São muitas coisas, nos falam que tem que levar a cachaça, outros tem que levar isso, aquilo, pra poder encontrar o objeto que tem lá. Existia. Agora faz tempo que a gente não vê mais. E o senhor chegou a ter? Sim. Como é que era? Conta o que que acontecia. Não, não acontecia pra mim, não acontecia nada. Só que eu via aquele troço ali, que existe e existe, que passava pra gente. Como é que era? Tanto o lobisomem com o boi tatá, essas coisas ali, passava pra gente. As bolas de fogo. Aí tu via, vinha de encontro contigo, senão tu enxergava lá num canto, ele um pouco abria pra um lado. Ele um pouco subia pra cima, um pouco baixava, ficava no chão ali. ou descia num pé de árvore. E às vezes saia de atrás ali, e chega rolando, não era nada. Dinheiro. Essas bolas de fogo é dinheiro. Eu ouvi falar dessas coisas, mas eu acho que isso aí nem existia. O pessoal falava de assombração, não sei o quê, mas eu nunca vi nada de assombração. olha, dizem que na tapera ali, naquela figueira ali, dizem que tinha uma panela com dinheiro. Mas se tinha, alguém já levou, né? Há muitos anos. Mas contava a minha sogra que tinha, sim. Inclusive veio muita gente de Santa Maria com aparelhos ali, cavoucais ali. tinha anos atrás. Mas eu achei moedas, eu devo ter ali em casa, moedas antigas. Mas aqui, um aqui, um ali, né? Mas diz que tinha, antigamente diz que tinha dinheiro. É um cachorro. É um cachorro grande, preto. E aquilo representava que ele arrastava um couro de atrás dele. Amarrado nele, e aquele couro vinha de arrasto. Mas o barulho da pata dele, tu dizia que era um cavalo. Não, eu nunca vi. O meu pai, o meu pai, me contou, contou pra nós, pra nós todos, que ele foi tirar cipó naquela tapela, ele fez um balaio e apareceu uma senhora com vestido branco. Magrinha, alta, com vestido branco. Aí ele comentou com a minha sogra, a minha sogra, não, foi a minha avó que deixou o dinheiro ali. Isso aí, o meu pai comentava. No distrito, podemos destacar o grande açude e a produção do arroz, a soja, a criação de gado, cavalos e até jumentos. Tem produção de hortifruti e grangeiros, de flores e de produtos coloniais. Um lugar movido pelo trabalho de sua gente. Eu plantava arroz, pouco, plantava arroz, soja, plantava na propriedade do final do meu pai, naquela área, e depois houve um desmembramento, aí eu plantava soja na colônia Borses, né? Ele plantava mais, era a nossa terra, aí nós plantávamos e criava gado. Nós mesmos, plantávamos e criamos gado. É arroz, soja. Praticamente, é arroz, soja e gado, né? Sempre trabalhei na lavoura, né? Quem quiser ver as minhas rotas, meus alvoredos, né? Tudo que tem aqui. Sabe o que que virou aqui? Quase turismo. Que palco? O que que poderia ter melhor? Aqui, em primeiro lugar, estrada. Que não tem. E não faz. A gente já foi tentar na prefeitura, mas ela já colocou, disse que é o próximo morador que tem que cuidar, mas isso aí não, disse que não está no mapa deles. Não entra patrola daqui? Não entra. Antigamente entrava, daí disse que saiu do mapa, daí trocou o governo, trocou tudo, daí já não. Eu acho que hoje o acesso é bom, né? Então não dificulta muito entre morar pra fora e morar na cidade, né? Então pra nós, pra gente ir no mercado também, é muito fácil, tem acesso, né? Muito fácil. Porque eu sou mesmo cachorro, eu me adapto em qualquer lugar, onde me tratam bem e me querem bem, eu tô ali, ali eu fico, né? É. Então, eu não... Isso aqui é um paraíso, como você vai ver aqui, aqui tem sobra boa, esse ventinho, no verão, todo dia. Os aposentados estão vindo tudo. e quem não é aposentado vão indo pra cidade. É. E eu tenho muito medo que vai faltar comida ainda. Eu tô assustada com a situação do distrito. Só gente velha. Os filhos fazem faculdade, vão pra cidade. O outro briga com o pai, vai trabalhar na cidade. Olha, eles pretendem que os filhos todos fiquem, fiquem por aqui, né? Plantando e... Cada um com o seu trabalho, mas que continue morando aqui, né? Porque é um lugar muito bonito, um paraíso pra morar, como você diz, né? Então, que todos... A gente quer que todos fiquem e eles também têm muita vontade de ficar, né? Olha, a gente sonha muito, já sonhamos muito que surjam cooperativas, que a gente consiga se organizar mais, né? Pra que a gente possa mostrar o que se produz, que a gente consiga se unir mais, enfim. Acho que a gente tem uma história bonita e ela pode melhorar ainda mais. Que nós tivéssemos hortas comunitárias grandes, com máquinas pra virar terra, sabe? Com técnico pra te ensinar a fazer mudas. Eu queria um pouco de tecnologia aqui, mas eu pergunto assim, tu vai trazer um projeto desses pra uma velharia que tem aqui? Não. Nós teríamos que ter jovens aqui. A gente tem esperança nos filhos da gente, né? Pra poder... Eu trabalho pra poder sustentar e dar o melhor que eu não tive. Eu não tive pai, eu quero dar o que eu não tive pro meu filho. E a esperança é que eles dão, sei lá, uma luz, retorno pra gente. Eu sonho pro futuro, isso aqui vai ser grande. Eu não sei, me dá a impressão que vai ser grande isso aqui, porque cada vez tá crescendo, né? Encerramos as gravações levando junto um tanto de histórias, de novos amigos, de esperanças, desejando voltar para um café, um suco, uma taça de vinho ou uma outra festa. Que possamos encontrar sempre as portas abertas e sorrisos. Porque boas histórias não faltam. e aí não sei o que você tem que vai ser grande. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto